Mas os meus amigos não se deixam influenciar Não pensem que apesar de todo este ambiente de romantismo e flower power Isto era só favas contadas Não Muitas vezes o nosso som era um pouco mais pesado Um pouco não, bastante mais pesado E eu acho que há muita gente aqui Que vai curtir connosco este som Ora, ora aí, queres ver? Vamos lá, liberta o espírito, a gente tem um corpo Solta o rock e a voz, vai! We all came out of Montreux On the leg, Geneva, show the line To make records with the mobile Yeah! You didn't have much time now Frank Zappa and the Mothers Were at the best place around But some stupid with a flake on Burned a place to the ground now Smoke on the water The fire in the sky Smoke on the water It's a burning town Yeah! 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 É isso que você se chama, vai! Yeah! Yeah! Ladies and gentlemen From Los Angeles, California The doors! You keep your eyes on the road Your hands upon the wheel You keep your eyes on the road Your hands upon the wheel Come to the road How's it gonna have a real good time? Let it roll, baby, roll Let it roll, baby, roll Let it roll, baby, roll Baby, roll All night long Yeah!